E já vai na nova fiesta 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4, 7, 12 Eu de acas na corne, não plecam, Dar mi-a duc aminte, cât de sufrão eram. Când eram a minha vida, minha cea mais é. Ninguém não me ajudou, porque eu não acusei a minha. Ah, 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 ah. E da cãs na pata, minha o mundo, e sorufei inima. Cães com me acúm, só creu, que eu peguei a sotação também. Cães com me acúm, não plecam, não plecam, Cães com me acúm, só creu, que eu não acusei a minha. Cães com me acúm, não plecam, 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 não plecam. Não é curto o pereu do que A casa está exercer Do, 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 do Do, 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 do Reseja Veste Viva Vavano Viva 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 O que é o que é o que é o que é? Eu, de acas, não vim, não plecam Doar me aducam mintele, cât dea sufara de rap Când era, minhața, my head Ninguém, eu não me surta, não vai dar a uça mea Mãe, meu amor 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 Mãe, meu amor